Os acontecimentos, tudo vai melhorar, mas depende muito de vocês. Voltem para as casas, vamos fazer o isolamento, manter o distanciamento, eu não vou fazer suas compras. Obedeçam, gente, por favor, para a vida de vocês. Nós vamos trabalhar em prol da vida de vocês. Estamos aqui para vocês. José Descardoso, coordenadora-geral da Ordem Pública. Nós estamos aqui novamente na Pedro Miranda, na Feira da Pedreira. Nós já viemos do Guamá, nós estamos alertando as pessoas. Como o lockdown foi prorrogado, vai até domingo, mas nós precisamos alcançar o índice de 70% de isolamento. As pessoas têm que aprender a voltar para suas casas, fazer suas compras e retornar para suas casas. E não ficar circulando nas feiras, aglomerando, manter o distanciamento. Então, a gente está notando que as pessoas têm dificuldade de assimilar isso. Mas por quê? Por causa do hábito que elas têm de vir todos os dias comprar. Mas é melhor você mudar o seu hábito do que perder a sua vida. É por isso que nós estamos constantemente, incessantemente pedindo, volte para suas casas. Preserve a sua vida e a vida da sua família. Preserve a sua vida.